Vem pra cá porque agora eu quero ir lá pra Campo Grande, quero conversar com o Edu Suede. Pode colocar o Edu aqui pra mim na tela. Fala Edu, tudo bem meu querido? Boa noite. Olá, boa noite, Rude. Boa noite a todos os nossos amigos do Pulseira de Prata. Meu querido, é o seguinte, olha, mais uma grande apreensão aí por parte da polícia, né? Dessa vez a Polícia Militar Rodoviária, que é a Polícia Estadual, né? Que é a Polícia Militar Estadual que faz então o trabalho nas rodovias, né? 1,7 tonelada de maconha. Onde que aconteceu isso, meu irmão? Pois é, Rude, a equipe da base operacional de Vista Alegre da Polícia Militar Rodoviária apreendeu uma caminhonete carregada com 1 tonelada e 700 quilos de maconha em Maracajú na manhã desta quinta-feira. A apreensão ocorreu no início da manhã, quando a equipe realizava uma abordagem de rotina na rodovia 164. Essas abordagens fazem parte da Operação Horus. O condutor de uma caminhonete da cor branca, ao avistar os policiais militares, acelerou o veículo e entrou em uma estrada vicinal. Os policiais realizaram acompanhamento para pegar o fugitivo, mas o condutor abandonou o veículo e correu para o matagal que fica próximo às margens da via. Em vistorias, os policiais localizaram 1.480 tabletes de maconha no interior da carroceria da caminhonete, que, após pesagem, totalizaram 1.734 quilos. A Polícia Militar Rodoviária estima que a apreensão do prejuízo seja de R$ 2,8 milhões ao crime organizado. O veículo, a droga, todos eles foram encaminhados para a Polícia Civil de Maracajú, que irá investigar o caso. A PRM ainda faz buscas na região para encontrar o fugitivo, Rúdi. Você acredita? Gente, o camarada conseguiu dar no pé, ó! Escafedeu-se! Mas, Edu, você sabe que, apesar desse camarada ter conseguido dar no pé, conseguir fugir, ele fica com prejuízo. Você sabe disso, né? Que o crime organizado não perdoa esse tipo de prejuízo. Quem vai pagar por essa droga aí que a polícia perdeu? Aprendeu, né? Verdade, Rúdi. Jamais, né? Ele não vai ficar impune sobre isso, não. Seja com a justiça ou seja com as pessoas que fazem parte do crime organizado. Ele acabou perdendo, fugiu pela Matagal. Os policiais ainda continuam procurando, porque fazem rondas por ali. Estão fazendo a Operação Oros acontecer nas estradas. Mas, fica aí o prejuízo para ele, né? Rapaz, Edu, eu estou vendo aqui agora, nesse momento, exatamente 5 horas e 51 minutos. Esse rapaz deve estar correndo até agora, meu irmão. Já pensou, Rúdi? Ele vai ter que correr muito, vai ter que correr muito. No Matagal, inclusive, sem água, sem comida, o bicho pega para o lado dele, né? Vai ter que correr da polícia e vai ter que correr agora dos irmãos da facção, porque ele vai ter que dar conta dessa droga aí. Pois é. E eu não queria estar na pele dele, né? Bom, mas foi a vida que ele escolheu. Meu querido, um forte abraço, viu? Obrigado pela sua participação. Está bem legal esse bate-bola, eu acho que vamos continuar, viu? Está legal isso aqui. Bom, que bacana. Muito feliz de estar com você aqui ao vivo. Meu querido, um abraço. Tamo junto. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.